Música Feito o diagnóstico, que responsabiliza, portanto, a classe trabalhadora pela crise, o grupo de Saint-Pélez-Rain propôs o remédio. E agora vem a receita neoliberal. Um, um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e dos movimentos sociais e operários que não devem mais controlar os dinheiros públicos. Cabe a um Estado forte o controle sobre os dinheiros públicos e cortar drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia. Nada de empresas estatais e nada de direitos sociais. Dois, um Estado cuja meta principal deve ser a estabilidade monetária. Aquilo que a gente ouviu sem parar durante a década de 90. A estabilidade monetária contendo os gastos sociais e restaurando a taxa de desemprego necessária para formar um exército industrial de reserva que quebre o poderio dos sindicatos e das associações. Três, um Estado que realize uma reforma fiscal para incentivar os investimentos privados. E, portanto, reduza os impostos sobre o capital e as fortunas. Aumentando os impostos sobre a renda individual. Isto é, sobre o trabalho, o consumo e o comércio. E quatro, um Estado que se afaste da regulação da economia, deixando que o próprio mercado, com a sua racionalidade própria, opere a desregulação. Portanto, abolição dos investimentos estatais na produção. Fim da Petrobras, fim da Eletrobras, fim de tudo quanto é empresa privada, tudo quanto é empresa estatal. Abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro. O Estado não vai controlar mais o que o capital financeiro faz. Profunda e drástica legislação anti-greve, vasto programa de privatização e fim dos direitos sociais. Esse é o programa. O modelo foi aplicado primeiro no Chile, de Pinochet, depois na Inglaterra, de Thatcher, e nos Estados Unidos, de Reagan. Expandindo-se para todo o mundo capitalista, com exceção na época dos países asiáticos. E depois da chamada queda do muro de Berlim, o modelo se estendeu para o leste europeu. Esse modelo político tornou-se responsável pela mudança da forma da acumulação do capital, que hoje é conhecida como acumulação flexível. Porque o modelo incentivou a especulação financeira, em vez dos investimentos na produção. E é por isso que surge a expressão capitalismo pós-industrial. Muitas vezes a gente diz, mas como pós-industrial? Estou vendo indústria em toda parte? Eu compro os produtos todos industrializados? Pós-industrial. Pós-industrial porque a hegemonia do processo é do capital financeiro e não do capital produtivo. É isso que pós-industrial significa. Não é que não tem mais indústria, é que as indústrias podem menos, o capital produtivo pode muito menos do que o capital financeiro. Visto sob a perspectiva da luta democrática, o neoliberalismo não é de maneira nenhuma a crença na racionalidade do mercado, o enxugamento do Estado e a desaparição do fundo público. Ele é a decisão de fortalecer o Estado e de cortar o fundo público no polo do financiamento de bens e serviços públicos, isto é, nos direitos sociais. e maximizar o uso da riqueza pública nos investimentos para o capital, cujos lucros não são suficientes para cobrir todas as potencialidades tecnológicas que ele mesmo criou. Portanto, não é que o Estado ficou enxuto, que o Estado é menor, que a racionalidade do mercado é que governa. Não, o Estado é fortíssimo e o que ele fez foi dirigir todo o fundo público que era repartido, que era destinado aos direitos sociais, ele tira isso dos direitos sociais e dirige isso para o capital. Foi isso que ele fez. Se nós quisermos resumir os principais traços do neoliberalismo, nós poderemos dizer que são os seguintes. Primeiro, pela primeira vez na história do capitalismo, o capital financeiro se torna hegemônico. E ele determina o capital produtivo, introduzindo a fragmentação, a dispersão e a terceirização da produção, com a substituição do modelo produtivo fordista pelo modelo toyotista. Então, hegemonia do capital financeiro e mudança nas operações do capital produtivo, que abandona o antigo modelo fordista, ligado à grande planta industrial, que é da matéria-prima ao consumo, ligado à ideia de qualidade e durabilidade dos produtos e, portanto, formação de estoques, abandono disso pelo modelo toyotista, que significa fragmentação do trabalho. Clasperária não se encontra mais no mesmo espaço, cada um num canto perdido no planeta. Fragmentação, dispersão da produção. Você tem um carro em que um pedaço foi feito em Singapur, outro pedaço foi feito em Aracaju, outro pedaço foi feito em San Juan, outro foi feito em Ushuaia, outro foi feito em Ohio. Junta, mas a produção está toda dispersa. Então, você fragmenta a classe trabalhadora e você dispersa a produção. E o produto é um produto de curta duração descartável, que é o just-in-time do toyotismo, que não faz estoque. E não trabalha mais com a noção de durabilidade. O modelo do mercado é a moda, portanto, é efêmero, volátil, sem... Eu me lembro quando menina das propagandas dos produtos. E uma primeira coisa que era colocada, sobretudo, para os eletrodomésticos, por exemplo, era a durabilidade. O produto, uma série de produtos, apresentava o produto e ia dos avós até os netos. Ele era durável, ele mantinha a sua qualidade. Acabou essa ideia. Agora é tudo descartável, no mais rápido tempo possível. Segundo, o desemprego se torna estrutural. Com a precarização do trabalhador e a sua exclusão, tanto do mercado da força de trabalho, na qual o trabalhador é tão descartável quanto o produto, como a sua exclusão no mercado de consumo propriamente dito, ao qual é vedado o acesso à maioria das populações do planeta. Isto é, o neoliberalismo opera por exclusão econômica e social, formando em toda parte centros de riqueza jamais vista, ao lado de bolsões de miséria jamais vista. Três, opera por lutas e guerras, com as quais efetua a maximização dos lucros. Isto é, opera por dominação e extermínio e modifica, isso é fundamental, fundamental, ele modifica a antiga ideia do imperialismo. O antigo imperialismo, ela produzia a figura da colônia. Então, um país, um Estado nacional, dominava política econômica e culturalmente um outro e transformava esse outro na sua colônia. Isso era a forma clássica do imperialismo. É isso que vai desaparecer. Como é que o imperialismo funciona agora? Um grupo econômico determina que há, num determinado território, recursos que precisam ser explorados. Esse grupo monta uma força militar e ocupa militarmente esse território. Então, ele delimita o espaço da ocupação. E depois, ele delimita o tempo da ocupação. Depois de feita a exploração econômica, de devastado economicamente o território, o ocupante desocupa e vai embora. Essa maneira do imperialismo se realizar, que é uma maneira militarizada, tem um nome. Isso se chama operação. Uma operação é aquilo que se realiza por ocupação de um espaço determinado, por um tempo determinado, com uma finalidade determinada, usando a força. Então, cada vez que vocês encontrarem por aí operação tal, operação tal, podem saber que o modelo é esse modelo militarizado do neoliberalismo, do imperialismo neoliberal. Quatro. Tem as suas decisões tomadas em organismos sopranacionais, que são os verdadeiros detentores do poder mundial, com os quais os Estados contraem dívidas públicas. Isto é, os cidadãos devem pagar para que os seus governos cumpram as exigências desses organismos, que são na maioria privados, os quais operam com base no segredo e interferem nas decisões de governos eleitos, os quais deixam de representar os seus cidadãos e passam a gerir a vontade secreta desses organismos transnacionais, restaurando o princípio da razão de Estado que bloqueia tanto a república quanto a democracia, porque alarga o espaço privado dos interesses e encolhe o espaço público da política. Quinto. A privatização do que é público aparece com a recusa dos investimentos nas políticas de direitos sociais, rejeitando a presença estatal não só no mercado, mas também nas políticas sociais. De sorte que a privatização tanto de empresas quanto de serviços públicos também se tornou estrutural. Disso resulta que a ideia dos direitos sociais como pressupostos e garantia dos direitos civis e políticos e, portanto, os direitos sociais como coração da democracia tende a desaparecer. porque aquilo que era um direito educação, saúde, lazer, salário-família, se converte num serviço privado que se compra e vende no mercado. Portanto, aquilo que era um direito se transforma num serviço, esse serviço é comprado e vendido no mercado, esse direito se transforma numa mercadoria a qual têm acesso apenas os que têm o poder aquisitivo para adquiri-lo. Em uma palavra, o neoliberalismo instaura em escala planetária a desigualdade máxima, a exclusão econômica, social, política e cultural máxima jamais vista. Então, se nós juntarmos a sociedade brasileira autoritária, fundada na polarização entre a carência e o privilégio e o neoliberalismo, o neoliberalismo serve como uma luva para a sociedade brasileira, para a classe dominante brasileira. É o que ela mais gostaria, porque reforça tudo aquilo que nós vimos que marca a estrutura oligárquica e hierarquizada vertical da sociedade brasileira. Então, o liberalismo, nós podemos dizer, não é isso, isso é uma coisa muito importante, ninguém tem dito isso, mas eu acho que é importante a gente começar a dizer isso aqui. O neoliberalismo não é apenas uma mutação histórica do capitalismo com a passagem da tradicional hegemonia econômica do capital produtivo para o capital financeiro. O neoliberalismo não é só isso. O neoliberalismo é uma mutação sociopolítica. O neoliberalismo é a nova forma do totalitarismo. porque o princípio básico do totalitarismo seja ele nazista, fascista, maoísta, não interessa. Seja ele o que for. O princípio stalinista, hitlerista, o princípio básico do totalitarismo sobre o qual todo o restante do edifício totalitário é construído, esse princípio é de que não há diferença entre as instituições sociais. Elas não são esferas diferenciadas da vida social, da vida política, da vida cultural. Elas são todas homogêneas. Cada regime totalitário homogeniza isso de uma determinada maneira. Pode homogenizar com a raça. Você pode homogenizar com a figura do operário modelo. Você tem mil e uma maneiras de fazer isso. Como é que o totalitarismo produz essa homogeneidade de todas as instituições que é o fundamento do totalitarismo? Como é que ele faz isso? Ele afirma que todas as instituições sociais são homogêneas, são idênticas, porque todas elas são empresas. O famoso empreendedorismo é o totalitarismo. Quando você afirma que a fábrica é uma empresa, a escola é uma empresa, o hospital é uma empresa, o centro cultural é uma empresa, tudo é uma empresa. Não há e, portanto, tudo pode ser regulado da mesma maneira, administrado da mesma maneira, dotado das mesmas finalidades. Ou seja, você tem um único princípio que governa a totalidade do social e a totalidade da política. É por isso que o neoliberalismo é totalitário. Ele é a forma contemporânea do totalitarismo. ele vai fazer mais do que dizer que cada uma das instituições sociais é uma empresa. Ele vai dizer que o indivíduo, cada um de nós, cada indivíduo, é uma empresa. cada um de nós é o empresário de si mesmo. As igrejas, uma parte das igrejas evangélicas trabalha com isso. A famosa teologia da prosperidade é a maneira pela qual você trabalha essa ideia neoliberal de que cada um de nós é o empresário de si mesmo. Então, o empresário de si mesmo não é aquele que vai para a escola porque a educação é importante. Ele vai para a escola porque a educação é um investimento. Ele não vai às reuniões do seu bairro para discutir os problemas do bairro porque isso é uma forma de sociabilidade. Não. Ele vai porque isso é uma forma de investimento. Ele pensa cada ato, cada gesto da sua vida como um investimento. E o que é esse empresário de si mesmo que investe em tudo porque ele tem que dar lucro. Ele é chamado de capital humano. Tem que dar lucro. Ele está destinado à competição mortal em todas as instituições. Ele é dominado psicologicamente, mentalmente, pela ideia da competição e da vitória na competição. A ideia de uma competição que é mortal com uma dominação pelo princípio universal da concorrência. e por isso essa maneira de existir em que cada um é o empresário de si mesmo, cada um investe em si mesmo para que o seu capital humano produza lucro e como isso depende de vencer na concorrência e na competição com todos os outros e mostrar que você vale mais do que os outros. Essa mentalidade, esse tipo de conduta, essa psicologia é sustentada ideologicamente pela ideia de meritocracia. A meritocracia é isso. A meritocracia é fazer com que cada um seja um empresário de si mesmo que investe tudo para que o seu capital dê lucro e que esse investimento é a maneira dele vencer todos os outros na concorrência e na competição e quando ele vence está provado o seu mérito. Então é chamado de meritocracia. O resultado é que aquele aquele que não vence vai ser inculcado de culpar. Ele vai ser considerado culpado por não ter vencido. Então vai decorrer dessa concepção do empresário de si mesmo e da meritocracia o nascimento decorre disso o nascimento de uma subjetividade narcisista. E como explica a psicanálise é uma portanto uma personalidade propensa à depressão. O narcisismo nos torna propensos à depressão. E produz de outro lado a inculcação da culpa naqueles que não vencem a competição. E esses que não vencem e que se sentem culpados desencadeiam ódios ressentimentos e violências de todo tipo. Em particular contra imigrantes contra migrantes contra negros contra indígenas contra mendigos contra LGBT e contra a esquerda. Ele destroça portanto a percepção de si mesmo como membro ou como parte de uma classe social. e destrói todas as formas de solidariedade. Do ponto de vista político o Estado deixa de ser considerado uma instituição pública regida pelos princípios e valores democráticos e passa a ser considerado ele também uma empresa. Tudo é empresa então o Estado é uma empresa. ocorre assim o encolhimento do espaço público e o alargamento do espaço privado com a transformação da política em uma questão técnico-administrativa que deve ficar nas mãos de especialistas competentes. E é por isso que da agora por diante o governante se autodefine como gestor. Ele diz que não é político imagina ele não faz política ele gere ele tem a gestão ele é um gestor e isso é o elemento mais evidente da privatização do espaço público porque o espaço público deixa de ser tomado como um espaço dos direitos como espaço da política na qual nós todos somos competentes a prova de que somos todos competentes é que nós somos eleitores que nós organizamos movimentos sociais organizamos associações partidos sindicatos somos competentes politicamente é isto que é recusado a cada um de nós na medida em que o político o governante não se apresenta mais como pertencente ao espaço político mas ao espaço empresarial da gestão ele é um gestor nós temos portanto a privatização dos direitos transformados em serviços privados que se compra e vende no mercado cravando um punhal no coração da democracia e nós temos a privatização da política com o Estado pensado como uma empresa e o governante como um gestor numa sociedade autoritária oligárquica hierárquica violenta como a sociedade brasileira polarizada entre os privilégios dos grandes e as carências do povo o totalitarismo neoliberal é a catástrofe maior que se podia esperar e do povo não que se pode descinou dos grandes e as carências werden Gadda